E olha gente, nesse período que antecede o inverno, uma preocupação é com a população em situação de rua. As temperaturas estão cada vez mais baixas e ainda tem a recorrência de chuva, né? Nesse caso, o que fazer? Anderson Barbosa tem outras informações aqui pra gente de como as pessoas podem ajudar essa população e quais projetos estão sendo desenvolvidos pra esse período, né Anderson? Pois é, Michelle, inclusive nossa equipe costuma madrugar, né, todos os dias pra vir ao trabalho e costuma ver com grande frequência pessoas em situação de rua aqui na capital Sergipana. Por exemplo, agora nós estamos na Praça General Valadão, que é o coração da capital Sergipana e o Alan vai mostrar aí pra gente, dá pra ver cenas como essa. Pessoas que fazem das calçadas, né, suas camas de cimento e aí passam a noite, madrugada. Dá pra ver aí, por exemplo, duas pessoas, né, uma com cobertor, outra sem cobertor, né, e ali o seu carro de reciclagem. E você dá pra imaginar, nesse momento, aqui a temperatura deve estar entre 22, 23 graus, ainda tem um ventinho, aquela brisa boa, pra gente tá tranquilo, tá de boa, mas você imagine passar a noite inteira num local como esse, esse frio, que com certeza traz muitos problemas. Só pra gente situar um pouco, de acordo com a IPEA, o número de pessoas em situação de rua no Brasil passa de 281 mil, isso em todo o país. E aqui na capital Sergipana, de acordo com a assistência social, o número é de 330 pessoas. Muitas delas ficam aqui, justamente, na região central. Vou conversar agora com o Gilberto Filho, ele que é coordenador da proteção social especial da assistência social da capital Sergipana e conhece bem essa realidade. Gilberto, bom dia, bem-vindo. É uma realidade triste que vocês acabam convivendo diariamente. São pessoas que acabam ficando nesse espaço porque não tem onde ficar. E o sofrimento é grande, inclusive, passam muito frio por aqui. Bom dia. Bom dia a todos e todas. É uma realidade que precisa ser enfrentada com muita ternura e com técnica, né? Então, a Prefeitura de Aracaju, através da CENFAS e suas equipes distribuídas nos CREAS, Centro POP e abordagem social, faz um trabalho diuturnamente de acompanhamento, de acesso às políticas públicas em assistência e demais órgãos, né? Como saúde, educação, no objetivo de minimizar o sofrimento enfrentado por essa parte da população, que é o tempo todo acometida com negativas, né? Desde as negativas mais simples, né? Que é a privação da sua alimentação, a privação do direito à moradia, às questões mais complexas, né? Voltada em saúde mental, ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, o nosso objetivo, a nossa função é de garantir um espaço de ouvida, de acolhida, né? Um espaço de resgate das histórias de vidas e, consequentemente, para objetivar uma transformação do seu fazer, né? Entendemos que é uma população que necessita de intervenções multidisciplinares, nenhuma política pública isolada vai conseguir dar conta de superar as necessidades sociais que essa parcela da população que vive em situação de rua na nossa capital e nas demais cidades do país necessita desse fazer do poder público. Agora, também é importante que a sociedade também faça a sua parte, né? Eu converso muito com a população em situação de rua e a gente ouve muito o distanciamento, elas falam da questão da invisibilidade, né? As pessoas passam, ignoram que existe alguém ali, acham que elas vão pedir o tempo inteiro, que vão cometer algum tipo de crime e não é bem assim, né? Essas pessoas têm uma história, estão aqui por vários motivos, muitos que não tiveram o apoio familiar, algum problema mental, como você bem enfatizou, e a população também tem que ter esse olhar mais sensível, né? Mais humanizado. Uma redundância, mas é ter um olhar mais criterioso e com mais zelo, né? Exato, é como falamos inicialmente, é ter nunca perdi a ternura no olhar e no cuidar dessa população. Pregando, inclusive, no escrito legal da lei, né? Que é dever da sociedade, do Estado, da família, né? Zelar por todos esses direitos, direitos humanos, né? Não importa a condição social, não importa a região que ele convive, que ele habita, que ele cria suas rações sociais. Nós entendemos o papel importante de alguns grupos organizados, ligados à religiosidade, né? Nós entendemos que é um parceiro para garantir os mínimos necessários de busca de uma cidadania, né? Entendemos também a necessidade de somar esforços dentro das diversas políticas públicas para garantir uma proteção integral a esse público. E, acima de tudo, criar um sentimento e criar um movimento de que nós estamos lidando com vidas, vidas que têm importância, vidas que têm uma riqueza de informações e que ter esse olhar fraterno, esse olhar de ternura, também nos garante uma reconstrução enquanto indivíduo, enquanto ser humano. E, assim, eles têm, sim, necessidade de alimentação, de cobertores, né? Questão do frio, mas também essa comunicação, essa conversa é muito importante e ajuda muito essas pessoas. Agora, Edberto, em relação mesmo à temperatura, a gente está se aproximando agora do inverno, a temperatura, a tendência é cair um pouco mais, vem também o período de chuva, mas a gente vê que essas pessoas, muitas vezes, elas ficam aqui nas ruas, tentam se abrigar, Alain mostrou agora há pouco ali mesmo, em Marquises, aqui próximo ao banco, é uma situação. O que é que a Prefeitura tem feito para dar proteção a essas pessoas? Elas são levadas para abrigos, até porque também elas têm a opção de ficar na rua. Como é que é feito esse trabalho? Então, já pensando nesse período de inverno, período chuvoso que se aproxima, nós criamos uma estrutura para um aumento do número de vagas nos acolhimentos institucionais, Esses acolhimentos funcionam 24 horas, com equipe técnica, com educadores, com cuidadores aptos e preparados para fazer esse acolhimento sempre que necessário, sempre que o cidadão aceite essa ida. Nós também nos preparamos com cobertores e mantas, onde as equipes de abrigo social, elas saem para todo o território da cidade com esses equipamentos e oferta em cima de um olhar técnico realizado pelo educador social e pelo técnico que está ali no território. Então, nós já pensando nessa mudança climática e, consequentemente, no aumento da população de situação de ruim em Aracaju devido aos festejos juninos, Aracaju passa a ser espelho, passa a ter uma movimentação financeira maior, nós já estamos garantindo esse aumento no número da vaga de acolhimentos e esse reforço nos kits, tanto nos kits de proteção e higienização, além dos kits de lanches que nossas equipes em abordagem social realizam diuturnamente aqui em Aracaju. Agora, quando essas pessoas, essas famílias, elas se recusam de irem para algum abrigo, o que é que acontece? O que é que, na prática, isso, já que vocês lidam diretamente com a... Pronto, aí vem a mágica, né? Nós não nos furtamos em continuar apoiando e acompanhando o nosso morador em situação de rua. As equipes em abordagem social garantem a inserção de todos os serviços da assistência social para aquele que também não aceita a institucionalização, para aquele que não acessa o CREAS, que não acessa o CRAES, o Centro Pópolis. Então, nossas equipes vão até o território, lidam e convivem com eles de forma muito próxima, com a linguagem que consiga alcançar o entendimento do nosso público para ofertar acesso à documentação civil, inclusão no Cade Único, atualização desse Cade Único e, acima de tudo, ter o espaço de acolhida e de ouvida, mostrando que aquela pessoa tem uma importância muito grande para nossas equipes. Por falar em importância, eu vou até pedir para o Alan mostrar aquele carrinho ali de reciclagem. Eu estava começando mais cedo com o Edilberto aqui e muitas dessas pessoas fazem esses trabalhos de reciclagem, de recolherem esse material. Então, está aí também uma importância, né? Essas pessoas, claro, a gente queria que elas não ficassem nas ruas, mas elas têm um trabalho importante de retirar esse material, que muitas vezes fica sendo acumulado e também é o ganha-pão deles, né? É assim que eles acabam sobrevivendo. Exato. Então, a gente pode observar algumas vertentes, né? Esse público que trabalha com a reciclagem, geralmente ele trabalha à noite. Então, quando a gente observa ele dormindo no início do dia, é porque ele trabalhou durante toda a noite, ele recolheu, então ele está ali já fazendo um trabalho de importância ambiental e essa importância ambiental transforma-se também numa segurança financeira para esse nosso assistido, né? Claro que é ainda de forma muito informal, de uma forma muito carente de proteção e de conscientização do seu fazer, mas de uma importância imensa para a organização da sociedade. Entendemos que é um papel fundamental nessa engrenagem de entender como funciona a vida urbana dentro de uma capital. E aí sim que a gente percebe a importância e quando apura o olhar acaba criando uma visibilidade positiva para o nosso público que vive em situação de rua. Inclusive, ontem na madrugada, nós passamos aqui pela Praça General Valadão, no centro de Aracaju, e nós encontramos uma senhora, né? A Ana Paula, ela tem 31 anos, é uma brasiliense, já mora há muito tempo nas ruas. Ela tem gente, infelizmente, sete filhos, cinco estão em abrigo, sendo cuidados aí pelo município. E a gente conversou com ela para falar como é que é o dia a dia, como é que são as noites aqui nesses locais. Vamos acompanhar. É horrível. É muito ruim demais. Por isso que eu não dormo direito não, passa rato, passa tudo em cima da pessoa. Por isso que a pessoa pega toda a doença, né? A gente tem que correr para lá, tem que correr para cá e morrer tudo. É uma situação bem difícil, né? Ela resumiu bem, né? Ficar, quem passa aqui à noite nessas camas de cimento, estão sujeitas a qualquer situação, tem a questão de saúde, mas como o próprio Edilberto falou, né? A gente, inclusive, ela se encontra aqui, aqui é o nosso fundo, né? Ela é o esposo, né? E você vê, a situação é bem complicada, né? Existem, é bom lembrar também, que existem leis nacionais. Temos aí a resolução 40 de 13 de outubro, que garante também as políticas públicas. Tem ainda o decreto 7.053 de 2009, que criou a política nacional da população em situação de rua. Aí também com a criação, por exemplo, dos centros pop, que tem aqui na capital sergipana, que só no mês de abril foram mais de 8 mil atendimentos. Só para finalizar aqui, são vários serviços que são ofertados lá no centro pop, né? Exato. O centro pop é o espaço de convivência da população de rua e um espaço de referência. Esses 8 mil atendimentos mensais, eles vão, desde o acesso à condição de higienização e segurança alimentar, às questões mais complexas, como os atendimentos técnicos, como psicólogos, educadores, assistentes sociais, o encaminhamento ao BPC, a atualização do Cade Único, a inclusão, fazer os relatórios técnicos para a inserção nas políticas de transferência de renda. Então, é esse espaço de referência e de busca de cidadania, trazendo para prática o que os editos legais trazem, que é ofertar de forma prioritária o acesso da população de rua às políticas públicas, sejam elas municipais, estaduais ou federais. Muito obrigado pelas informações. Um bom dia e bom trabalho. Nós que agradecemos e estamos à disposição sempre para cooperar e trazer informações positivas sobre nossa política pública em Aracajú. É muito importante ter esse olhar um pouco mais carinhoso, como foi dito mesmo pelo Edilberto, para essas pessoas que não estão aqui porque querem. Infelizmente, são vítimas de situações econômicas, problemas que acabam vivenciando dentro dos seus lares. São situações específicas de cada um, não dá para julgar. Então, você que está acompanhando o Bom Dia Sergipe, reflita um pouco mais sobre essas pessoas. Quando passar, dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque, de certa forma, isso faz toda a diferença. E ainda falando sobre as abordagens que são realizadas pela assistência social, no mês de abril, 120 pessoas foram encaminhadas para os abrigos. O que acontece muitas vezes é que a gente percebe um número maior de pessoas nas ruas, outros períodos diminuem, porque elas vão para os abrigos, nem sempre conseguem ficar, se adaptam, e a lei também possibilita que elas permaneçam nas ruas. Então, é importante respeitar a lei. Vou repetir aqui, são duas leis que a gente precisa, inclusive, conhecer bem. É o decreto, melhor, o decreto, a resolução 40, de 13 de outubro de 2020, e a lei que instituiu, o decreto que instituiu a política nacional da população em situação de rua, que é o 7.053. São dois marcos regulatórios importantes, referentes à população em situação de rua. Michele, é isso, espero que as pessoas aproveitem, depois desse bate-papo aqui importante com a Gilberto, ouvindo também a Ana Paula, que possam ter esse olhar um pouco mais carinhoso com essas pessoas, quando passarem nas ruas, tanto aqui na capital, como também no interior do estado, porque também a gente sabe que no interior também aumentou um pouco, sim, a população que vive nessa situação. Eu volto com você. Obrigada, viu Anderson, pela sua participação, quero agradecer a participação do Edilberto Filho também, e vale sempre reforçar, né, que a pessoa que está ali em situação de rua, é membro da comunidade também, merece ser tratada com respeito, com dignidade, com toda essa empatia, como o Anderson bem reforçou durante a participação dela. E quando a gente fala aqui de respeito, a gente fala desde um bom dia, como o Anderson falou ali, desde as políticas públicas que devem ser desenvolvidas, como também o respeito da opção de alguns em continuar morando nas ruas. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não tenha direito a acesso a sistemas de saúde, a essas políticas públicas também, e é tudo que envolve o funcionamento da sociedade, né Anderson? Elas precisam de apoio nosso, enquanto sociedade, e também do serviço público. Obrigada, viu Anderson, obrigado Edilberto, até já com outras informações.